Então é isso galera, a gente viu toda a parte de construção de músculos dentro do ZBrush A gente viu mão, a gente viu o pé, a gente viu cabeça masculina, feminina, etnias, variação de troncos Então a gente viu bastante coisa aqui dentro Só que lembra que isso é apenas um curso e o curso de estudo de anatomia envolve muito mais que isso Você precisa olhar muita referência, fazer muito personagem e só assim você vai conseguir evoluir Dá uma olhadinha também nos outros cursos da Axis, a gente tem outros cursos envolvendo personagem Que pode estar agregando aí no seu portfólio as peças que você está produzindo E também o conhecimento você vai estar agregando aí para a sua carreira, beleza? Valeu!